Agora eu tô fazendo uma crepioca. Já comeu, Léo, uma crepioca. Nossa, nós tá viciada aqui. Você põe duas colheres de tapioca, duas de requeijão, duas de queijo ralado, salsinha picadinha e um ovo. Eu pus uns pedacinhos de calabresa aí porque tinha, mas não vai não, calabresa não. Tô aqui fazendo a minha crepioca. Nós estamos viciados, que não é pra gente comer pão, né, que faz mal. Então a gente vai de crepioca. Agora eu vou tentar virar ela aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vou virar uma breia. Eita, pega. Tô filmando aqui minha crepioca. Fica muito bom, viu? Não sei se você já fez, né? Uma delícia. Agora eu vou me deliciar na minha crepioca. Muito bom.